Abertura Abertura Digo sempre isso, que se Jesus voltar no dia de hoje, um dia de chuva, um dia véspera de feriado, Muitas da igreja vão ficar Porque muitas vezes o povo se encontra cansado, Muitas vezes a gente acha Ah, eu vou no tubo hoje, eu posso pedir E a gente vê alguma desculpa Mas para Jesus querido, nós não podemos inventar desculpas Porque ele sabe de tudo, ele conhece o nosso coração Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar Ele conhece o nosso caminhar Ele sabe de tudo quando nós precisamos dele E a gente está ali de desculpa para o dia A gente fala, ah, Deus não está aí, Deus não está aquilo Mas quando precisamos dele E quando ele precisa Jesus não precisa de nós, nós precisamos dele Então queridos, nós não podemos Perder tempo Porque Jesus já está voltando Amém, gente Nós não podemos perder tempo Nós não estamos mais Não podemos nós ficar brincando de ser diferente Ou você é ou você não é Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao mundo Amém? Aleluia! Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 Versículo 8 Versículo 8 Aleluia! Hoje é o terceiro elo da campanha Portas Abertas Eu creio que Deus já abriu portas Tem muitas Bíblias aqui E que muitas Bíblias vão dar testemunho Assim como muita, como a igreja tem dado testemunho De outros campanhas que foram feitas aqui Essa também não vai ser diferente Mas não depende de mim Não depende do maçom Não depende do pregador Não depende dos levitas Depende da nossa fé Amém? Se você tiver fé, você acredita Você vai sair daqui hoje Com a porta que você está mostrando do Senhor Escrancarada para você passar Aleluia! Está escrito assim Eu sei as tuas obras Eis que diante de ti Pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome Queridos, olha que coisa linda O Senhor colocou uma porta aberta diante de mim Diante de você O Senhor queridos Quando ele abre as portas Que Deus abre Ninguém pode fechar A única pessoa que pode fechar a porta Que Deus abre Somos nós mesmos O inimigo não pode fechar O homem não pode fechar Mas nós fechamos as portas Quando Deus abre Então que nessa noite Você venha falar com o Senhor Com Deus Eu preciso que o Senhor Abre essa porta para mim Mas quando ele abrir a porta Queridos Nós temos que ter vigilância Nós temos que vigiar o máximo Para nós não perdermos essa porta Para quando nós passarmos por essa porta Ela venha continuar aberta Para você sempre passar por ela E receber a sua vitória Aleluia Porque a porta que Deus abre Como eu disse aqui Ninguém pode fechar O inimigo querido Não tem poder de tocar na tua vida Ele não tem poder de tocar na sua financia Ele não tem poder de tocar na sua vida financeira Ele tem a única coisa que o inimigo tem É dor e nem mentira Mas na sua vida não A sua vida pertence ao Senhor Jesus Amém? Aleluia Eu gostaria de chamar Gabriel Mas o João Que vai estar adorando o Senhor Jesus Aqui nessa noite Mas enquanto eles chegam aqui Queridos Vamos fazer mais um minutinho de oração Que a pessoa Que estão chegando Aproveitando também Ela fala que o Senhor Diz que a oração é a chave da vitória Então vamos orar E veja que ele descunda Ela ora Que ela recebe a vitória Amém? Enquanto os tremidos Na casa do Senhor Eu vou orar mais um minutinho Amém? Você que não quiser Se estiver sentado Se não quiser Ficar de pé A gente vai ter sentado Curva a sua cabeça Feche os teus olhos Fica com vontade Nós temos que ter liberdade Na casa do Senhor Porque muitas vezes Queridos A pessoa tem liberdade Para fazer o que quiser no mundo E na casa do Senhor também Nós temos liberdade Para falar com o Senhor Para orar Para acreditar Glória a Deus Ele quer exaltar o nome dele Amém? Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus mais uma vez Ó Deus nós nos colocamos A paz diante de Ti Pedindo a Deus Que o Senhor venha A Deus subar cada coração Ó Deus que adentrou Por essa porta hoje Ó Deus em nome de Jesus Senhor Ó Deus que o Senhor venha Quebrar Deus todas as barreiras Ó Deus que o Senhor venha Quebrar Deus os grilhões Ó Deus todo o impedimento Ó Deus tudo aquilo Que Deus tem impedido O Teu povo De buscar Deus a Tua paz De buscar Deus Essa pobre Que o Senhor Que colocar Deus diante da igreja Ó Deus em nome de Jesus Senhor Nós queremos ó Deus nessa noite Repreender Deus todo o mal Todo o levante Ó Deus que ouve a igreja Cumpra o Teu povo Que não venha prevalecer Ó Deus que nós possamos Aquecer o mundo ó Deus Das bênçãos Que o Senhor Que tem preparado Para a igreja Ó Deus em nome de Jesus Senhor Fica a vontade ó Deus Que no nosso meio Passei a Deus dos quatro corpos Dessa casa A casa chamada casa de oração Ó Deus em nome de Jesus O Teu povo vem saindo aqui hoje Ó Deus com certeza Vai dar vitória Com certeza Que o Deus Que algo diferente ó Deus Vai acontecer Ó Deus em nome de Jesus Ó Deus Traga Deus o Teu povo que está no caminho Ó Deus Pra casa do Senhor Ó Deus O Teu Deus que estão Ó Deus Ó Deus Ó Deus Que essa vez o culto não começa aqui O culto começa até dentro de nossas casas Quando nós começamos Meu Deus a adorar o Senhor Ali Deus Que o Senhor me faz presente Ó Deus Em nome de Jesus Senhor Visita Deus Que estão nos nossos lábios Visita Deus A nossa paredela Ó Deus Que está um distante Porque sabemos Meu Deus que o Senhor Ó Deus É um presente Ó Deus ciente. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos também, ó Deus, que hoje o Senhor está em alguma coisa, acontece. E que hoje Deus não vai ser diferente nos outros dias. Que muita coisa, Deus, vai acontecer aqui nessa noite. Porque sabemos que o Senhor, ó Deus, se preocupou em verdade, adoradores. E que nessa noite o Senhor nos encontrar, adorando o Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, troca cada um aqui com as mãos. Aí fala, Deus conosco. Através de cada oportunidade. Através de Deus, de cada louvor. Através da verdade, uma palavra. Deus, em nome de Jesus. Que fica, Deus, conosco. Do início ao término deste culto. Ó Deus, em nome de Jesus. Então, ó Deus, é o lugar de honra Deus aqui hoje. Em nome de Jesus. Então, você pode adorar o Senhor Jesus com as palmas. Então, você pode adorar o Senhor Jesus com as palmas. Ele se faz presente nessa noite. Porque quando nós estamos aqui, nós começamos a falar o nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente aqui. Porque na palavra do Senhor, fala isso. Quando nós entramos na presença do Senhor, falando no nome Dele, Ele está presente. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu cumprimento, irmãos e irmãs, papais do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sei que você fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no óculos do seu coração. Aleluia, Deus. Nós vamos fazer mais uma oração nessa noite. Eu quero te dizer que você é livre para adorar o nosso Deus nessa noite. Amém? Comece a orar o Senhor. Comece a adorar nesse momento. A dizer que Ele é grandioso. A dizer que Ele é o Deus supremo. Deus maravilhoso. A agradecer ao Senhor por este dia que Ele nos concedeu. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Para louvarmos, meu Deus, e bendizermos o Teu Santo nome. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Porque sabemos, ó Deus, ó Pai, que quando nós chegávamos aqui, o Senhor estava neste lugar. Ó Deus, eu sei que o Senhor já nos aguardava, Espírito Santo. Pai, nesta noite, ó Deus, cada lá aqui representado, cada pessoa aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha tocar nesta noite. Ó Deus, que venha ser meu Deus, que o Senhor é diferente nesta noite. E que o Espírito Santo, ó Deus, fale nesta noite aos nossos corações. Espírito Santo, receba os louvores. Receba a nossa oração. Pai, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Ó Pai, nós sabemos, meu Deus, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. É o Deus que salva de todas as coisas. O Senhor é o Deus que vê o nosso futuro. Pai, por isso, nesta noite, eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Toma cada vida nas Tuas mãos. Ó Pai, que venha lá, que essa pessoa vem buscar nesta noite. Ó Deus, esta porta aberta, Espírito Santo, que o Senhor venha, meu Deus, conceder, pela Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, abra os céus nesta noite. Ó Pai, abra os céus nesta noite, e peça neste lugar, meu Pai. Ó Deus, mexa-nos com a Tua presença, porque somos vasos, ó Deus, prontos para ser cheios, prontos para estar nos transportando na Tua presença. Resalja o Senhor com as Suas palavras. Aleluia, Jesus. 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 São todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Para sempre caber Com todas as coisas Com todas as riquezas O chaleiro Conhecer de Deus Com todas as coisas 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 Amém. 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 Amém.